O campeonato Mato Grossense está chegando no final. Com dois gols no jogo de ida, o Cuiabá garantiu vantagem para o jogo de volta, que vai ser domingo na Arena Pantanal. Agora chegou a vez do Nova Mutum e do Operário começar ali a decidir a outra vaga da grande final do campeonato. Foi um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo duro. A gente sabe a qualidade da equipe deles, não é à toa que se classificou em segundo colocado na classificação geral. Nós sabemos que todos os dez participantes do campeonato Mato Grossense tinham o objetivo de estar principalmente entre os quatro. Eu acho que isso nos deixa e nos credencia uma passagem à final. Sem dúvida, professor, todos queriam. Mas é aquele velho ditado, né? Nem sempre querer é poder. Operário e Nova Mutum encerraram a primeira fase com 19 pontos. Em segundo e terceiro lugar, nas quartas de final, o Azulão da Massa perdeu no jogo de ida, mas se recuperou no jogo de volta e, ó, nos pênaltis garantiu a vaga. Classificado o Azulão da Massa! É um campeonato muito equilibrado, né? Um campeonato onde a gente viu agora, nós tínhamos classificado em terceira colocação, pegamos o sexto colocado e foram dois jogos muito equilibrados, né? O chicote eliminou o sorriso sem levar nenhum golzinho nos pênaltis. O tricolor é o primeiro semifinalista do estadual Mato Grossoense 2021. Hoje é um jogo totalmente difícil. Sabemos da qualidade que tem o adversário, sabemos que tem um planejamento há tempo já, porém, confio no nosso grupo, nosso grupo está bastante coeso, muito unido, para atingir os nossos objetivos traçados lá no começo. O técnico William De Matia vai contar com a volta do artilheiro Wander afastado por lesão. E, ó, o resto da equipe está com foco total no mesmo objetivo. Pensar nas semifinais, né? A gente sabe que vão ser dois grandes jogos e eu tenho certeza que a gente vai em busca dos nossos objetivos. O jogo é hoje, às 15h30, lá no Nortão, em Nova Mutu, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da FMF.